Eu quero falar com esse jovem que com 15 anos, 15 anos, é quente isso aí? É verdade. Como é que você conseguiu entrar com 15 anos na faculdade? É que eu entrei muito cedo na escola, entrei com 4 para 5 anos na primeira série, fiz todas as séries normalmente, concluí o ensino médio, passei no vestibular com 15 e comecei a graduação com 15. E acabei me formando com 20. Já está com 21, agora está velho. 21, agora é quase aposentado. Legal, trabalho no Tribunal de Justiça. Sim. E você como historiador, você vai fazer palestras sobre o Foro de São Paulo. Eu quero que você explique o que é o Foro de São Paulo, que você fala tanto em rede social, o Foro de São Paulo e tal. Sabe o que é o Foro de São Paulo? Não. Não sabe. Sabe o que é o Foro de São Paulo? Não. O rebelato, aquele homem, olha para a câmera do teu lado aí. Imbecil. Ele não sabe o que é o Foro de São Paulo, para ver como é importante. Atenção, o Foro de São Paulo, com este jovem historiador formado, com 20 anos, entrou com 15 anos, é um jovem atento aos problemas sociais e vai alertar você para a câmera 28 o que é o Foro de São Paulo, por gentileza. Bom, o grande problema desse tema, que é o Foro de São Paulo, como o Bibo bem chamou atenção, é que as pessoas não sabem o que é e tem uma enorme importância para a política brasileira e latino-americana. O Foro de São Paulo surgiu em 1990, fundado pelo Lula e pelo Fidel Castro, foi concebido por eles, em grande parte por influência do Frei Beto também, que depois virou assessor especial do Lula. E a ideia era justamente unir todas as esquerdas da América Latina, supostamente contra um avanço do neoliberalismo e do imperialismo norte-americano. A esquerda, na época, estava enfraquecida, eles já sentiam que, já em 1989, eles já sentiam que o Muro de Berlim ia cair e eles iam perder muita coisa no leste europeu e queriam de alguma maneira retomar isso aqui na América Latina com um novo projeto de socialismo internacional. Então, a grande ideia deles é criar, e essa é uma expressão que está nas atas do Foro de São Paulo, uma URSAL, é uma sigla que significa União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Esse é um projeto deles, mas o mais comum é eles chamarem de Pátria Grande. Então, a ideia, o Foro de São Paulo, em 1990, poderia até não ser algo tão relevante, mas o fato é que hoje a maioria dos presidentes eleitos da América Latina faz parte do Foro de São Paulo e foram formados nessa mentalidade e com esse projeto político. E a maioria das pessoas não sabe disso. É, eu gostaria também que você colocasse os países que estariam nesse Foro de São Paulo. Claro. Atenção! O Foro de São Paulo integra muitos partidos, então, dentre eles o PT, que está aqui no poder, desde 2002, mas também integra os partidos dos atuais governantes da Bolívia, do Equador, da Venezuela. Aliás, Hugo Chávez foi uma das primeiras grandes vitórias. Cabe lembrar que, em 1990, quando começaram, o único governante do Foro de São Paulo que estava no poder era o Fidel Castro, um governante, aliás, que dificilmente se pode chamar de democrático, embora o discurso todo do Foro de São Paulo fale em democracia. Mas isso engana a linguagem, muitas vezes que a esquerda se utiliza, engana o leitor em caldo. Essa ajuda que o Brasil constantemente dá para países como Bolívia, Venezuela, bancou o Porto de Maranhão em Cuba e por aí afora, tem a ver com o pacto do Foro de São Paulo, um ajudar o outro? Sem dúvida alguma, não tem como compreender essas atitudes sem ter essa perspectiva do Foro de São Paulo, porque são claramente pautadas em critérios ideológicos e não em critérios técnicos. Isso não sou só eu que estou dizendo, inclusive o Luiz Felipe Lampreia, que foi um grande diplomata aqui no Brasil, inclusive ministro de Relações Exteriores na época do FHC, afirmou que a chave para compreender as relações internacionais do governo brasileiro sob o governo do PT é o Foro de São Paulo, ou seja, está fazendo uma diplomacia que na verdade é uma política partidária e não de governo. E um governo quer apoiar o outro e quem mais apoia é o Brasil, que é o mais forte e aí acaba faltando o nosso dinheiro, porque manda para outros países. Exatamente. Esta é a realidade, essa crise está se vivendo, 57% do dinheiro do BNDES foi distribuído para outros países que não fosse o Brasil. É muito triste isto. E eu quero a sua opinião agora, como é que você viu o presidente da Bolívia entregar o martelo e foi-se com Jesus Cristo pregado? É para afrontar, para dizer que socialismo está tomando conta? Como é que você viu isso? É, essa é uma atitude realmente lamentável, que reflete ainda a força na América Latina de algo que se chama de teologia da libertação, que é o marxismo infiltrado dentro da Igreja Católica. É da teologia da libertação que nasceu o PT aqui, por exemplo. E tem uma influência enorme na esquerda continental inteira. Inclusive o Frei Beto, que é um dos grandes mentores, inclusive do Foro de São Paulo, ele é um representante ilustre dessa teologia da libertação. Mas realmente é um episódio lamentável em todos os sentidos. O padre não aceitou. Isso não está bem. Não, não está bem isso, foi o que ele disse. Não gostou. E só que quando ele viu a cruz de foice e martelo, ele não sabia que já estava no peito com o símbolo que ele pegou e colocou. Abusou da boa fé. Abusou, abusou. Até porque o comunista, no caso, ele não aceita a religião, não aceita Deus. É particularmente ofensivo porque o comunismo perseguiu os cristãos durante o século XX, nos seus vários regimes, e até hoje, muitas vezes, tem um controle muito limitado sobre a liberdade religiosa. Na China mesmo, a igreja católica não tem muita autonomia, então a ideologia marxista sempre está acompanhada de perseguição à religião cristã. Muito bom. Então ter o Cristo crucificado é lamentável. entrou na faculdade, entrou na faculdade com apenas 15 anos, historiador e alertando. Onde você acha que o comunismo ou o socialismo pode dar certo? Olha, enquanto a imagem que eles publicam de um paraíso, certamente nunca vai funcionar. Utopia. É pura utopia. No entanto, existe um projeto de poder bastante real. O maior comunista que teve aqui em Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foi o Aveline. Ele era do PCB, comunista total. E dizia assim, eu adoro o comunismo, mas sei que a pura utopia nunca vai dar certo. Ele dizia isso. Muito bom, gostei do teu papo.